Olá! Massoco! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o vosso bom e uma pequena moto a partir de Moçambique. Sejam bem-vindos. Se você é novo neste canal, please, subscreva-se neste canal. Deixa aqui o nosso joinha, o básico, aquele likezinho, comenta lá em baixo. Hoje estou com mais um vlog. Depois de tantos dias sem lançar nenhum, voltei a lançar hoje. Os outros tantos dias que eu não consegui lançar, não foi mesmo por vontade própria. Era uma coisa que estava fora mesmo da minha vontade, como eu disse. O meu telefone decidiu parar de funcionar. O telefone que eu usava para filmagem, decidiu parar de funcionar. E fiquei sem meio de comunicação, assim como meio de trabalho, né? O meu telefone, que é o próprio telefone que exercia múltiplas funções. Eu tive que ficar todo o tempo fora das redes. Agora voltei com limitações, mas voltei. Vocês podem ver que o tipo de vídeo que eu estou a fazer agora é muito diferente dos outros vídeos que eu estava a fazer anteriormente. Mas enfim, vamos ter o que nos adaptar e entrar nesse novo room. É que há aquele velho ditado que diz que se mantens cão, então caça com gato. Eu não estou mais nesse nível. Talvez esteja mesmo a caçar o mesmo com galinha. Já estou a caçar com galinha. Então, para não parar, porque este é o meu trabalho. Tenho que continuar a fazer este trabalho. Não posso parar, né? O telefone parou num momento mesmo impróprio. É que não há um momento próprio para estas coisas acontecerem. Mas posso dizer que parou num momento que mais precisava. O telefone estava a continuar, o canal ia bem. Estava a crescer. Já estava a aparecer mais novos inscritos. E além do próprio crescimento do canal, já estava a começar a monetizar. E isso afetou drasticamente o canal. O telefone parou de funcionar e foi um golpe grande. Mas a vida não parou. A vida continua, gente. A vida continua. A vida continua. A vida continua, né? Eu tive que procurar outros mecanismos. Procurar os que têm dois telefones. Mas se tem dois telefones, eu preciso. E necessitam dos deles. Não, epa. Procurando o primo próximo, procurei montar aí algumas coisas meias. Assim como um aplicativo com o de tratomagem. E pedi-lhe eu poder ir fazer o vlog. Depois devolver, epa. Essas coisas acontecem. Mas enfim. Vamos a isso. Vamos deixar coisas tristes para lá. Vamos continuar com... Como eu disse, a vida continua, os vlogs também continuam. Mais um vlog com o nosso aqui. Mais uma vez vou para casa daquela minha amiguinha que tinha viajado para o Brasil da outra vez. No fim do vídeo, quando chegar lá, eu vou dizer para que país ela viajou de novo. Porque ela, mais uma vez, não está em Moçambique. Não está em Moçambique. Mais uma vez, nós está em Moçambique. Viajou. Viajou. Está em um dos países. Mas até no fim do vídeo, vou dizer para que país ela viajou. Só os que vão ficar até no fim onde ouviram exatamente para que país ela viajou. Vou apanhar o ônibus aqui, o ônibus, de outra vez alguém me disse, olha, procura falar o português brasileiro, já estou aqui a implementar o ônibus, já, para nós seria mais bom, vou apanhar lá a frente do outro lado, ao tocar para os portugueses, vou apanhar do outro lado lá. Agora eu vou mostrar a tal paragem que vou apanhar o ônibus, para o bairro da Mauanina, aonde os bairros perfeitos da cidade do Maputo, vamos ver, vamos ver, eu já estava com saudade de fazer vídeos, já estava com saudade de fazer vídeos, até se perguntar, será que eu vou voltar a fazer vídeos como eu fazia antes, quando eu chegar lá talvez possa fazer um vídeo, pequeno tour pelo bairro de Mauanina, pelo bairro em que eu volto. Vamos, é isso, passarela, alguém tinha perguntado para dizer se tinha essas passarelas que entram, tem, claro, tem, algum sítio, nem de outros tem, mas alguns sítios tem. Olá, está tudo bem? Estão no YouTube. Estão no YouTube. Não, já cheguei pessoal, já cheguei na paragem que vou esperar o ônibus, quando chegar aqui vamos poder fazer essa curta viagem do outro lado. Quando eu chegar lá, com certeza vou continuar a gravar, vou continuar a transformar, a trazer, a trazer mais uma realidade de lá do outro lado, não é? Muito obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá